Oi, todo mundo. Boa tarde. Vamos começar a aula de inglês hoje. Eu gostaria de deixar para vocês esse versículo para a meditação, que se encontra em João, capítulo 15, versículo 4, que diz Eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto e o vosso fruto permaneça. Deus nos escolheu com um propósito, com um plano e entre os propósitos de Deus, que é que sejamos para a glória do seu nome, outro propósito que o Senhor tem para as nossas vidas e para vocês, jovens, é que vocês deem frutos. Deus não nos fez apenas para que a gente pudesse usufruir de tudo aquilo que ele tem para as nossas vidas, mas também Deus quer usar a tua vida para a sua glória. Que você possa buscar ao Senhor e perguntar a Ele de que forma Ele pode te usar. Com certeza Ele já pode estar te usando na sua casa, na vida dos seus amigos. Saiba que isso alegra o coração de Deus e isso faz parte dos propósitos dEle para a tua vida. Vamos orar. Seja onde eles estiverem, que o Senhor possa estar abençoando com saúde cada um deles e usando-os, Pai, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos começar. Hoje nós vamos trabalhar o livro de inglês. English Book, page 12 to 19. Então, nós vamos aqui utilizar o livro de inglês. Vocês estão vendo aqui. Nós ficamos para concluir a página 12, no sexto quesito, que diz o seguinte aqui, onde está o cursor. Write questions with the prompts below, using will. Escreva perguntas com os comandos abaixo, usando will. Vocês viram que o will, ele é um modo ou verbo utilizado para frases no futuro. E a regra para eles, na forma afirmativa, é o quê? Sujeito, will e o verbo, onde o will vai modificar esse verbo para o futuro. Mas, na forma interrogativa, assim como é uma regra para o inglês, bem interessante essa regra, porque quando ele inverte o verbo, ou seja, o modal verbo, enfim, ele vai sempre estar no início, antes do sujeito. E, caso for o verbo, sujeito e verbo, o verbo vai vir para o início e o sujeito após ele, nos fazendo entender que isso é uma pergunta. Mas aí, nesse caso, ei, go to college, ir para uma faculdade, se o quesito está pedindo para eu formar, fazer uma pergunta, então... Claro que vai ser, quando você vai para a faculdade? Então, como é a palavra quando em inglês? W8 question. Então, vocês vão colocar em inglês, claro. Quando... Aí, como é uma frase no futuro, o will no futuro, o que é que vai acontecer? Aqui, olha para o cursor, onde tem language peace. Future will interrogative. Então, eles vão dar aqui a forma. Como é que usa? Primeiro, você vai usar o modal verbo will, porque é uma pergunta. Depois vem o subject, o sujeito. Depois vem o verbo, no infinitivo, sem o to. E depois o complemento. Então, como é que vai ficar? Quando você vai para a faculdade? Quando, todos vamos começar com quando e utilize aqui essa regrinha. Então, como vai ser a regrinha? O verbo aqui é go, when, daí vem o modal verbo, depois vem o sujeito, que é você, em inglês. Depois vem o verbo go, que é ir, e o complemento, ok? Letra B é a mesma coisa. Travel abroad. Quando você irá viajar, quando você viajará para o exterior, ok? Então, a mesma regrinha para a letra C. Quando, when, você terá o trabalho dos sonhos. Lembrando aqui da regrinha, gente, ó. Claro que aí vai precisar do when, quando. Aí vem o modal verbo, vem o sujeito, vem o verbo e o complemento, ok? Agora, page 13. Nós vamos voltar aqui para o slide, porque nós vamos ver uma conversa. E essa conversa, depois vocês vão ter que responder esse questionariozinho que está relacionado a essa conversa. A conversa acontece entre duas pessoas. Nós temos Adrian, temos Adrian, que é o rapaz, que vai estar indo para a biblioteca, pegar alguns livros. E nós temos Joan, que é a moça, que vai estar disponibilizando os livros para ele. Então, começa assim o diálogo. Good morning, Joan. I finished the one you recommended on Monday. Bom dia, Joan. Eu terminei aquele que você recomendou na segunda. So, here I am again. Então, eu estou aqui novamente. Returning this one and talking this, taking this one. Então, estou retornando o este e pegando este, ok? Taking, que é pegando. Joan. Hello, Adrian. Olá, Adrian. You should read fast. Você realmente lê rápido? How are things back home in Greece? Ele é da Grécia. Como estão as coisas na Grécia? Will you read it this afternoon with some lemonade by the pool? So, você lerá este, nesta tarde, tomando algumas limonadas na piscina? Adrian responde. Think it's fine. Well, I will read it, if I can't judge my dad. As coisas estão bem. Bem. Eu lerei isso se eu conseguir judge my dad. É se eu conseguir evitar o meu pai. Johan. Why do you say that? Por que você está dizendo isso? Does he not like it when you read? Ele não gosta quando você lê? Adrian. No. It's because he's been asking me to take care of the ear since Friday. Não, isso é porque, resposta, ele tem me pedido, asking, pedido, asking é pedir, né? Mas é algo que está acontecendo naquele momento contínuo. Ele está me pedindo para take care, para cuidar do quintal since, desde sexta-feira. But, honestly, I am tired. Mas, honestamente, eu estou cansado. So, I just want to be quiet by the pool, sunbathe and enjoy my reading. Então, eu quero apenas ficar quieto na piscina, né? Tomando um banho de sol e curtindo a minha leitura. Johan, then you need to negotiate with him. Então, você precisará negociar com ele. If I can be noisy. Se é que eu posso ser, assim, abelhudo, intrometido, intrometida, né? Say you need to rest this afternoon and that you will mourn the law. Você diz que você vai descansar esta tarde and, acho que é uma expressão que eu não conheço, você irá mourn the law, você irá cortar a lei. Deve ser uma expressão. A tradução é essa, mas o significado, o sentido deve ser outro, né? I run, hum, that sounds fair. Hum, isso parece justo and easy and fácil. You are good at talking to people. Você é boa em conversar com as pessoas. So, I guess I will follow your advice. Eu imagino, eu penso, eu acredito, né? Que eu irei seguir os seus conselhos. Thanks a lot, Johan. Ou muito obrigado, Johan. E Johan diz, para calor, para calor, né? Que é na língua dele, ele é da Grécia, de nada, ok? Então, nós vamos aqui voltar para o livro. E tem a seguinte questão na página 13. Nós já vimos aí o diálogo. E pergunta o seguinte. Listen to Adrian and John. Aqui, ó. Write T, true and F, false. Escutem, Adrian e Joan. Escreva T para verdadeiro, F, false. Letra A. Adrian is talking to a stranger. Adrian está falando com um estranho. B. Adrian is Greek. Adriana da Grécia. Adrian. C. Adrian is a fast reader. Adriano lê rápido. É um leitor rápido. D. Adrian's father wants him to rest this afternoon. O pai de Adriano quer que ele descanse nessa tarde. E. Que é em inglês, né? A, B, C, D, E. John advises Adrian's father on what to do. João, ele deu um conselho para o pai de Adriano, para o que fazer. Segundo. Label, the images and as it follows. Label é para colocar. Label seria rotular. Por exemplo, o selo, vou label, vou colocar o selo em cima daquele lugar, ok? Então, dentro dessa box, dessa caixinha, você vê as seguintes expressões. It's already happening. Então, já aconteceu a tradução. O segundo é. It's happening. Está acontecendo. Lembra do presente contínuo e NG no final? It will probably happen. Aí vemos o Will aí, né? Provavelmente vai acontecer. Eu, particularmente, achei um pouquinho confuso isso aqui. Porque você vê a primeira imagem. Então, vou dar uma ajuda para vocês, ok? Então, it's already happening. Já aconteceu. Alguns você consegue identificar. Mas outros, provavelmente, não vai dar para identificar. Então, a letra A, A, será, está acontecendo. It's, it is happening, ok? A, B, it will probably happen. Letra B. Que é ele limpar aqui o quintal. C, it already happened. Já aconteceu. Que é o pai dele aqui, bravo, falando com ele para limpar o quintal. Cuidado, quintal. De, it will probably happen. Então, isso provavelmente acontecerá. Que é o pai dele feliz. It, it will probably happen. Que é ele lendo aqui. If it already happened. Já aconteceu. Que ele já leu o livro. Ok? So, let's turn the page. Vamos virar aqui para a página 14. Terceiro quesito. Answer the following questions. Vamos aumentar aqui. Answer the following questions about the chat between Adrian and Joan. Responda as seguintes perguntas sobre o bate-papo between Adrian and Joan. Letra A. How many books will Adrian take home today? Nós vimos que aquela, aqui em bate-papo, aconteceu naquele momento. Então, a pergunta é, quantos livros Adriano pegará, levará para casa hoje? Está lá no iniciozinho do bate-papo. B. Só é voltar o vídeo, tá gente? Na dúvida. What Adrian needs to do because his dad asked him to? O que Adriano precisará fazer que o seu pai pediu? Se Adrian mencionou que o João era boa em algo, o João, que é o rapaz, aliás, desculpa, o Adriano, que é o rapaz, mencionou que o João, que é a moça da biblioteca, ela era boa em alguma coisa. O que é isso? D. What will Adrian probably do this afternoon? O que Adrian provavelmente fará nesta tarde? Quarto quesito. Listen to the dialogue again and complete the sentences with the missing words. Você volta lá para o vídeo e é só completar, ok, com essas palavras aqui, com as conjunções que estão faltando. Então, nós temos aqui, ó, because, se você voltar o vídeo, vai estar o diálogo aqui, tá? Because é porque express the reason for something. Ele expressa a razão de algo. So, então, express the result of something. Expressa o resultado de alguma coisa. If, é uma condição. Se, express a condition, ok? Tá expressando a condição. And then, express a consequência. Then, express a consequência. Por exemplo, se você não fizer isso, então, if you don't study, then you fall in the test. Então, se você não estuda, então, then, você vai cair no teste. Você não vai se sair bem no teste. Se, if, se, if I go, I'll be there. Se eu for, eu estarei lá. So, então, express o resultado. If you study, se você estudar, so, you pass the test. Então, você passará no teste. Então, você vai complementar esses espaços aqui com as conjunções. Because, so, if, and then. Page 15. O quinto quesito é para trabalhar em pares, ok? Então, não precisa ser feito. Page 15. Nós vamos falar agora sobre a Generations G, Z, Geração Z, ok? E Anf, que é jovens. Então, nós temos esse texto aqui. Generations Z, Unlike Any Other. A Geração Z é um texto, é uma pesquisa, na verdade. Vocês fazem parte da Geração Z. E é impressionante quando, à medida que eu fui lendo essa pesquisa, que, de fato, ela aconteceu, é como ela tem, de fato, a ver com essa geração aqui. A sua geração. E o texto diz o seguinte. Aqui, ó. Who are the Generations Z? Quem é a Geração Z? The Generations After the Current Millennials. É a geração, né, que vem depois da geração chamada Milenar. Has started, started around my 19th. Então, ela começou em volta dos anos 1990. Essa geração milenar. E os seus membros já estão prontos para se tornar o dono. E aí, ó. O que está fazendo? Obrigado.